Olá, meu nome é Daniel e eu sou um cientista brasileiro. Os recursos para a ciência esse ano no Brasil já estavam muito reduzidos. E agora o governo federal propõe cortar 92% de um recurso já muito pequeno. Isso vai acabar com a ciência do país. E quando acabar, não vamos mais conseguir conversar no celular. Não tem saúde pública. Não tem segurança pública ou transporte público. Sem ciência, a gente não preserva o meio ambiente. A gente não produz alimento. Não tem petróleo. Não tem comida no prato. Sem ciência, não tem vacina. Nem para a Covid, nem contra outras doenças. A ciência serve para tornar a vida das pessoas melhor. Para tornar nossa sociedade e nossa economia mais rica. Para nos fazer mais sábios. Cada real investido na sua ciência retorna 27 reais para a sociedade. Não faz sentido a suficiar a ciência da forma que está sendo feita. O que é um tempo que está sendo feita. Mas naquela direção. A gente vai um tempo que está sendo feita.